Eu não posso deixar de iniciar essa entrevista aqui trazendo a minha solidariedade a você nesse episódio que envolve a cobertura dos jogos do Lagoa Futsal, que não é o Lagoa da diretoria, mas é o Lagoa da nossa cidade, que sem dúvida nenhuma, independentemente dos motivos, que não quero aqui adentrar e nem tenho por que isso, eu sempre fui um que preguei a imprensa livre e se a imprensa não fosse livre hoje nós não saberíamos na metade dos problemas que ocorrem nesse país. Lembro quando fui vereador que muitas vezes não gostei da tua crítica, mas eu tinha que admitir, não podia proibir você de entrar na Câmara de Vereadores e fazer a cobertura, né? E assim por diante, né? Até porque você, junto com outros, são ícones da comunicação de Lagoa Verne, ele principalmente nessa questão do esporte, quando se fazia com muita dificuldade, vocês estavam lá para informar a opinião pública, então receba a minha solidariedade. Muito obrigado, doutor Altaire. Como é que está vendo toda essa movimentação na área política? O senhor está um tanto que afastado. Olha só, Ademar, na verdade a gente está afastado, né? Da atividade fim da política, né? Do dia a dia da política, das questões locais e tudo, mas a gente sempre está acompanhando tudo que acontece no meio político, né? Até hoje, em função da minha situação hoje, que eu sou vice-presidente estadual de um sindicato da Receita Estadual, eu estou bastante tempo em Porto Alegre, lá em Porto Alegre eu estou seguidamente na Assembleia Legislativa, acompanhando e tudo, e tenho lá com meus ex-companheiros do MDB, né? A quem eu sempre disse que eu sou companheiro até hoje, porque sou amigo de quase todos eles, daquela geração que a gente conviveu por muito tempo, mas há uns oito anos atrás, eu acho que a gente fez uma opção aqui em Lagoa Vermelha de criarmos o PSD como uma opção para disputarmos a eleição, que nós sentimos que na época não tínhamos espaço no MDB e poderia ser uma alternativa. E montamos esse partido, criamos esse partido, infelizmente aqui em Lagoa Vermelha a gente não esteve naquele pleito e o partido acabou na inanição, né? Então é um partido que deve ter seus registros provisórios, mas a minha ficha de filiação continuou lá porque essa questão de troca de partido de hoje, um para outro, nunca foi meu viés, né? Eu até hoje pertencio unicamente ao MDB e ao PSD ao qual eu estou filiado até hoje.